Olá pessoal, vamos aprender agora como fazer uma atividade offline. Para que serve uma atividade offline? Para registrar no quadro de notas do Moodle uma atividade que tenha sido realizada fora do Moodle, tais como seminários, provas presenciais, trabalhos realizados em outras plataformas. Qual é a vantagem de utilizar uma tarefa online? É de contabilizar essa nota da atividade feita fora do Moodle com as atividades que foram realizadas dentro do Moodle, facilitando assim a vida do professor. Vamos lá, como que nós fazemos? Primeiramente, clicamos no botão ativar edição. Com a edição ativada, você vai escolher o tópico no qual você vai colocar a sua atividade offline. E como que é a atividade offline? Ela nada mais é que a tarefa, que nós já vimos em outro vídeo tutorial, onde nós iremos desmarcar a opção de envio. Então, vamos preencher aqui, você pode colocar a descrição da tarefa e aqui você vai orientar o seu aluno, que ele não vai precisar fazer nenhum tipo de postagem. Ou seja, para ele também não vai aparecer o botão de enviar, mas para evitar qualquer tipo de confusão, é bom sempre colocar na descrição que não precisa fazer nenhum tipo de envio. Você vai desmarcar, então, a opção de envio e não vai deixar marcada nenhuma delas. Ok? Outro parâmetro que você vai alterar é a nota, em que você vai colocar o valor daquela atividade. Por exemplo, vou colocar aqui que ela vale 30 pontos. E vou salvar e voltar o curso. Veja que a tarefa offline, ela foi criada, ela tem a mesma cara da tarefa de envio de arquivo e texto online. É no título que você vai fazer esta diferenciação ou, então, na descrição da atividade. Vamos ver como o aluno enxerga esta atividade? Mudarei, então, o meu perfil para estudante. O estudante, então, fará o acesso. E veja, ele tem uma mensagem aqui que esta tarefa não requer o envio online. E ele não tem um botão, então, para enviar esta atividade. Agora, vamos ver a visão do professor para atribuir a nota. Vou retornar para o papel de professor. Então, o professor irá aqui no menu navegação, clicar em notas. Ele vai verificar a atividade tarefa offline. Vai selecionar e vai selecionar e vai clicar em nota. Aí, usuário a usuário, o professor, então, irá atribuir a nota até o valor previamente definido lá nos metadados da tarefa offline. E aí, usuário a gente vai. A CIDADE NO BRASIL